Mergulhador falando, câmbio, vimos alguns tubarões pela área, câmbio. Mergulhador motorizado falando, copiado, obrigado pelo aviso, câmbio. Amigos, atenção, atenção! Estamos no Japão ou o quê? Não, por que você disse isso? Porque é um mergulhador Tóquio ao fundo, entenderam? Tóquio ao fundo! Já lidamos com mergulhadores antes? Minha cabeça está pronta, mas o problema não são os mergulhadores. É o tubarão Mega Mordida! Vamos! Rápido, vamos montar a jaula anti-mega-mordida, câmbio. Aqui é mergulhador motorizado, vamos nos retirar. Repito, vamos nos retirar, câmbio. Ai, não! Ótimo momento para ficar sem bateria. Ai, não! O motor parece estar danificado. Algo! Acho que esses tubarões estão do nosso lado. Câmbio! Amigo, meu fontes! Um, dois, três! Correto! Repito, correto! Câmbio! Uau, quem diria! Parece que temos novos amigos, câmbio. E aí? Por que você ficou nervoso? Parece que eles estão saindo, câmbio. Cuidado! Mega Mordida às cinco em ponto. Ai, não, 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 não! É o rei dos tubarões, o gigante pré-histórico, o terror dos sete mares, o maior peixe já visto! O Mega Mordida! Vamos, precisamos defender nossos novos amigos. Alto aí, grandalhão! Para chegar até eles, você vai precisar passar... Por todos nós! Eu sempre soube que você queria ajudar. Tudo bem. Aparentemente, o temível Mega Mordida é, na verdade, muito legal. Câmbio, desligo. Ative sua próxima aventura com o Imaginext! Abertura com o Imaginext! Abertura com o Imaginext! Eu semprehon Abertura com o Easam